Bate cabeça Bate cabeça Bate cabeça Bate cabeça Bate cabeça Bate cabeça ladrão Combate sistema Coreia no verso com flow afiada Arrancando cabeça dos dog folgada Então bate cabeça ladrão Combate sistema Coreia no verso cê tá aniquilado Fazendo seus trap com flow limitado Então bate cabeça ladrão Combate sistema Coreia no verso com flow afiada Arrancando cabeça dos dog folgada Então bate cabeça ladrão Combate sistema Coreia no verso com flow afiada Arrancando cabeça dos dog folgada A vida é sofrida né Isso é de fato Cês desde pequeno Fazendo os corre Eu só com um ano Assinei três contratos A vida é injusta né Cês tramparam demais A próxima vez Vocês tenta de novo Ou largar o rap Que vira bem mais Falei que eu voltava Vim fazer seu enterro Cadela que late não morde Eu amarro no poste E a noite cê tem pesadelo Seu limite é baixo Igual sua autoestima Declaro falência Faço por você Sacino no mar Jogando pedrado Gordida na cara Formo terriê A vida é injusta né A vida é sofrida né Bate cabeça ladrão Combate sistema Coreia no verso com flow afiada Arrancando cabeça dos dog folgada Então bate cabeça ladrão Não Combate sistema Coreia no verso cê tá aniquilado Fazendo seus trap com flow limitado Então bate cabeça ladrão Não Combate sistema Coreia no verso com flow afiada Arrancando cabeça dos dog folgada Então bate cabeça ladrão Não Combate sistema Coreia no verso cê tá aniquilado Fazendo seus trap com flow limitado A vida é sofrida né A vida é sofrida né A vida é injusta né A vida é injusta né A vida é injusta né Cês tramparam demais Tchau 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 Tchau